Eu não me engano Agora eu tenho um time pra valer Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Frei Paulo, casa nova Que desbravou o sertão E o Frei Paulistano Muitas vezes campeão Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Hoje eu tenho orgulho de você Que traz muita alegria Bravura e prazer Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Eu ainda não me engano Eu ainda não tinha um time pra torcer Mas agora eu tenho um time pra valer Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Frei Paulo, casa nova Que desbravou o sertão E o Frei Paulistano Muitas vezes campeão Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Hoje eu tenho orgulho de você Que traz muita alegria Bravura e prazer Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano Oh, doutor, eu não me engano Meu coração é Frei Paulistano